As usinas nucleares são instalações industriais utilizadas para produzir energia elétrica por meio da energia produzida em reações de fissão nuclear. A produção de energia de vinda desse processo teve início na década de 1950, após avanços no campo da radioatividade. Até então, muitos locais utilizam esse método para a produção de energia. Porém, sabemos que o material armazenado nesses locais são totalmente radioativos, e qualquer tipo de descuido pode gerar um enorme desastre. Então hoje vamos comentar sobre essas situações, que por algum motivo, seja por falha humana ou falha no projeto da usina, causaram inúmeras mortes ou contaminações. Então bora lá. Não podia deixar de fora como primeiro tópico, o próprio Chernobyl. Mas de antemão, o acidente de Chernobyl aconteceu em 26 de abril de 1986, e foi considerado o maior acidente nuclear da história. E toda essa tamanha tragédia ocorreu na usina Lenin, localizada na cidade de Pripyat. Por conta desse desastre, matou milhares de pessoas e contribuiu para apressar o fim da União Soviética. Toda essa tamanha tragédia aconteceu a 1 hora da manhã e 23 minutos exatos. E todo esse acidente aconteceu no reator 4 da usina de Chernobyl, e foi resultado de uma mera falha humana. Inclusive eu comentei isso no iceberg dos erros humanos, vai estar aí no card pra vocês assistirem. Mas a falha humana estava nos operadores do reator, que descumpriram diversos itens dos protocolos de segurança. Além disso, foi apontado posteriormente que os reatores RBMK usados em Chernobyl e outras usinas soviéticas tinham um grave erro no seu projeto, o qual permitiu que o acidente acontecesse. Tudo ocorreu durante um teste de segurança que estava em processo e resultou na explosão do reator 4. Com a explosão, dois trabalhadores da usina foram mortos, e na sequência o incêndio no reator 4 começou a se espalhar. E não era qualquer incêndio básico, porque ficou pegando fogo durante dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto, e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. Afinal, né, estamos falando de uma usina. E como estava em uma época com bastante vento, o mesmo levou o material radioativo lançado na atmosfera, principalmente para o oeste e norte de Pripyat. E a radiação espalhou-se pelo mundo por conta disso. Rapidamente foram identificados altos níveis de radiação em locais como a Polônia, a Áustria, a Suécia, a Bielorrússia, e até locais muito distantes, como o Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Então, meu amigo, não era uma radiaçãozinha leve, não. Mas os primeiros a alertar a comunidade internacional de que algo havia acontecido na União Soviética foram os suecos. Os questionamentos realizados ao governo soviético levaram a admitir que o acidente havia acontecido no dia 28 de abril. Até então, os soviéticos trataram de esconder o que havia acontecido, justamente porque era uma falha humana, e isso poderia ficar muito feio para o lado do país. Mas falando do seu funcionamento, a usina de Chernobyl era similar às demais usinas nucleares. Tinha o reator, o local e onde são armazenados os combustíveis fíceis, que faz com que a energia emitida seja produzida por elementos estáveis, como urânio ou plutônio. Os mesmos aquecem a água ao ponto de evaporar. Isso acontece quando a temperatura está a cerca de 270 graus Celsius. Essa água é mantida sobre altas pressões. Por isso, quando liberada, tem força suficiente para movimentar um conjunto de turbinas conectadas a um gerador. Esses geradores, por sua vez, são como grandes ímãs e ficam envolvidos em uma enorme quantidade de bobinas condutoras. A produção de energia elétrica acontece de acordo com um fenômeno chamado de indução eletromagnética. Então, enquanto o gerador estiver em rotação, sempre vai ter uma geração de corrente elétrica. Então, a usina de Chernobyl em si era equipada com quatro reatores nucleares chamados RBMK-1000, capazes de gerar cerca de mil megawatts de energia elétrica cada uma. Na época do desastre, a usina de Chernobyl produzia aproximadamente 10% de toda a energia elétrica consumida pela Ucrânia. Além disso, Chernobyl foi a terceira usina nuclear produzida pela União Soviética a utilizar os reatores RBMK. Produzidos por uma tecnologia meio que ultrapassada, criada há cerca de 30 anos antes da data do acidente. Mas, para não estender, inúmeras situações foram ignoradas em relação a padrões de segurança para que o sistema funcionasse de forma correta. Resultando em inúmeras doenças causadas pela radiação ou pelo contato direto com aquelas pessoas que, infelizmente, não conseguiram se afastar a tempo suficiente da explosão. Na União Soviética, em 29 de setembro de 1957, o governo iniciou uma evacuação de emergência para a remoção de uma população próxima ao Centro de Desenvolvimento de Armas Nucleares de Mayak, após uma explosão de um sistema de armazenamento de aproximadamente 80 toneladas de resíduos radioativos. E uma escala de perigos envolvendo acidentes nucleares vai de 0 a 7. E o acidente, conhecido como o Acidente de Christen, foi classificado como sendo de nível 6, ou seja, né? Bem grave. Além do acidente ocorrido no armazenamento do material radioativo, a região meio que já vinha sofrendo várias contaminações, com vários despejos na água de resíduos altamente radioativos de plutônio, atingindo na região o rio Techa, os lagos Kisiltachi, Itiachi e Karachai. E o grau da toxicidade do antigo lago Karachai podia ser tão elevado que dava para comparar até com a quantidade de radioatividade liberada no acidente de Chernobyl, sendo que alguns o apelidaram de o local mais poluído na Terra. Na época, a agência americana, conhecida como a CIA, ficou sabendo do acidente, mas não divulgou nada com receio que a informação pudesse causar medo na população americana em relação aos projetos de pesquisa nuclear, que já estavam em desenvolvimento nos Estados Unidos. No dia 28 de março de 1979, a usina norte-americana Three Mile Island, na Pensilvânia, foi considerada um dos piores acidentes nucleares ocorridos até então. Gases radioativos começaram a evaporar bem cedo na manhã de 28 de março de 1979, num dos dois reatores da usina de Three Mile Island, nas proximidades de Harrisburg, a capital do estado americano da Pensilvânia. Um alemão que presenciou o momento, ele narrou o incidente da seguinte maneira. Segundo as informações de que foram expostas, houve uma pane na bomba de água do sistema de resfriamento, que fica fora do prédio da usina. Imediatamente entrou em funcionamento um sistema de emergência, mas um técnico desligou antes do tempo, e não se sabe o porquê disso, mas isso desencadeou um processo que poderia ter resultado em uma explosão do reator. Um dia depois, um grupo de ecologistas mediu a radioatividade em volta da usina. A sua intensidade era oito vezes maior que a letal, então uma área de até 16 quilômetros em volta de Three Mile Island estava contaminada. Apesar de ter sido declarado estado de emergência, nenhum dos 15 mil habitantes que moravam numa área de até 2 quilômetros da área contaminada foram evacuados. O governador de estado da Pensilvânia, Dick Trauberg, iniciou uma retirada dos habitantes só dois dias depois, começando com gestantes e crianças. O tema foi assunto constante da imprensa americana, em todos os seus boletins de notícias. Mais de 100 peritos foram reunidos para tentar resfriar os elementos combustíveis e assim controlar o reator até desligar. Mas mesmo assim, ocorreram diversos problemas até chegar nisso, porque uma bolha de gás altamente radioativa havia se instalado na parte de cima do reator, impedindo o acesso da água de refrigeração. Somente no dia 2 de abril, os técnicos conseguiram reduzir a bolha de gás em volta do reator, enquanto isso, aumentavam nos Estados Unidos as críticas em relação às medidas de segurança. E só aqui a gente já consegue perceber que as pessoas não são muito de seguir ordens, né? Em contrapartida, a empresa que administrava a usina acusou as autoridades de exagir ao comentarem sobre o incidente. Algum tempo depois, os elementos combustíveis esfriaram e o perigo da explosão estava afastado. Então, no dia 1 de novembro de 1979, uma comissão nomeada pelo então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, chegou à conclusão de que o acidente foi causado por uma falha humana. A princípio, a direção da usina pretendia reparar o reator danificado. Mas os técnicos constataram que os danos haviam sido maiores do que se suspeitava. 70% do núcleo do reator foi destruído por conta do calor. Durante a corrida armamentista nuclear após a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra resolveu construir uma bomba atômica o mais rápido possível, na cidade de Windscale. Em pouco tempo, o Reino Unido registraria o pior acidente nuclear de sua história, porque no dia 10 de outubro de 1957, uma falha técnica causou um incêndio em um dos reatores da central, levando à liberação de materiais radioativos na área. E para evitar o pior, os dutos de ar da saída do reator foram selados e os cartuchos de combustível foram removidos. O segundo reator no local também foi desligado, e estima-se que a radiação possa ter causado mais de 20 casos de câncer na cidade. O acidente de Fukushima pode ter dominado a psique mundial nos últimos anos, mas o primeiro acidente nuclear grave na história do Japão ocorreu em uma instalação de reprocessamento de urânio localizado em Tokaimura, em 1999. A região, situada a 140 km de Tóquio, é sede da indústria nuclear japonesa há décadas. No entanto, no dia 30 de setembro daquele ano, os funcionários da fábrica de reprocessamento usaram quantidades excessivas de elemento radioativo na preparação de combustível nuclear para um reator que estava desativado há mais de um ano, e uma reação nuclear descontrolada no reator causou a morte de dois trabalhadores e expôs vários funcionários a altos níveis de radiação. Cerca de 200 moradores do entorno também foram impactados por doses de radiação de diferentes níveis. Em setembro de 1987, aconteceu um acidente no Brasil envolvendo o Césio-137, em Goiânia, a capital do estado de Goiás, devido o manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado, onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia. Por conta dessa ação, gerou um acidente que envolveu de forma direta e indiretamente centenas de pessoas. A fonte com radioatividade contia cloreto de Césio, composto químico de alta solubilidade. No ambiente, o Césio tem comportamento semelhante ao do potássio e outros metais alcalinos, podendo ser concentrado em animais e plantas. A sua duração de vida, mais ou menos, é de 33 anos. E com a visualação do equipamento, por conta de uma simples pessoa, foram espalhados no meio ambiente vários fragmentos de Césio, na forma de um pó azul brilhante. E as pessoas começaram a achar bonito o pó, mas não sabiam do que se tratava, provocando a contaminação de diversos locais, especificamente naqueles onde houve manipulação do material, e para onde também foram levadas várias partes do aparelho de radioterapia. Tudo esse interesse na máquina era por ela conter chumbo, material de relativo valor financeiro. Então um desses donos do ferro velho, além de distribuir os fragmentos do material radioativo a parentes e amigos que por sua vez os levaram para suas casas, as pessoas que tiveram contato com o material radioativo, seja por contato direto, na pele, ou por inalação, ingestão, apresentaram desde os primeiros dias náuseas, vômitos, diarreia, tonturas e lesões, tipo umas queimaduras na pele. Algumas delas até buscaram assistência médica em hospitais locais. Até que a esposa do dono do depósito do ferro velho acabou suspeitando que aquele material tivesse relação com o mal-estar que aconteceu sobre a sua família, e levou a peça para a divisão de vigilância sanitária da cidade, onde finalmente o material foi identificado como radioativo, a fonte radioativa foi removida e manipulada indevidamente no dia 13 de setembro. Porém, o acidente em si só foi identificado no dia 29 do mesmo mês, quando foi feita a comunicação com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que notificou a Agência Internacional de Energia Atômica. E as primeiras providências foram identificar, monitorar, descontaminar e tratar a população envolvida. As áreas consideradas como focos principais de contaminação foram isoladas e iniciou-se a triagem de pessoas. A descontaminação dos focos principais foi feita removendo-se grande parte de quantidade de solo e de construções que foram demolidas. Ao mesmo tempo, era realizada a monitoração para contabilizar a dispersão do Césio-137 no ambiente, além da análise do solo, do vegetal e da água e no ar. No total, foram monitoradas 112 mil pessoas, das quais 249 apresentaram uma grande quantidade de radiação em seus corpos. Sendo que 120 dessas pessoas, a contaminação era apenas em roupas e calçados. As mesmas foram liberadas após a descontaminação. As outras 249 pessoas desse grupo passaram a receber o acompanhamento médico regular. No total, 28 pessoas desenvolveram a maior intensidade de radiação ao ponto de não ter solução. Os casos de óbito ocorreram cerca de 4 a 5 semanas após a exposição do material radioativo, devido a complicações como hemorragias e infecções generalizadas. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixem aí nos comentários uma ideia para esse bag. Eu espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima!